Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Isso quer dizer que... Que eu tenho que preparar a minha viagem a São Felipe, pra ele poder me operar. Agora que eu tive a oportunidade de ver de perto a dor dos outros... O senhor vai procurar a Esmeralda, não vai? Não. Eu descobri que aqui no hospital eu posso ajudar muita gente que tá sofrendo. Por enquanto eu terei que me conformar em vê-la de longe. Esmeralda, quando que a gente vai casar? Mas depois que o doutor Bernardo apagar essas cicatrizes horríveis no meu rosto... Eu consegui pra você aqui emprego, perto do José Armando. Aí não vai ter porquê ela me rejeitar. Afinal de contas, nós temos um filho. Pra dar uma chance a vocês dois de uma aproximação, eu até me afastaria de vocês se você quisesse voltar com ele. Por que o senhor incite tanto nessa mentira? Por que estão envolvidos a minha vida e a minha felicidade? A Esmeralda não te ama. Esmeralda.